Oi gente, eu quero pegar aqui esse negócio ali no cinho, tudo bom? Oi gente, turupão com você, daqui que tá falando é útil, seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo do canal Gente, minha mulher é elástica aqui, tudo bom? Ai, gente, animais, gente, que tudo Ai, é um cinho, Júlia E nós estamos jogando aqui, que jogo, Júlia? Picture Block E nós vamos estar deixando ele aí no comentário fixado, gente, pra vocês entrarem Ou então, se nós não conseguimos, sei lá, gente, se nós já conseguimos, porque nós somos noobes, né? Gente, que tudo, a menina tá me empurrando, gente A menina me empurrou, gente, quem viu isso? Não morreu Não, enfim, eu quero ser super divertido, você pode jogar com sua família, né, Jú? É Oi, irmãzinha Pode ser com a mamãe, com o papai, com a irmã, com a irmã Com o papagaio, com o cachorro Gente, a mulher Gente, a Júlia morreu Eu achei que ela tava morrendo ali Mulher, tu tava do meu lado, mulher, tu não me seguiu por quê? Ai, gente, é o animal favorito da Júlia É, coelhinho Ai, que tudo, Júlia Bem, blogueirinha barbíaca Eu quero isso Gente, Júlia ali brigando Gente, eu tô aqui no pinguim, gente O animal que favorito do meu irmãozinho, né, gente Vamos lá Tudo bom Vamos lá, gente Ai, gente Se eu não posso pegar pet também, eu não vou pegar isso Júlia, tem que ter likes Tem que ter likes no jogo se você pegar o pet Ah, aliás, falando em like Você já deixou seu like? Se inscreveu no canal? Não Como assim você não deu seu like e nem se inscreveu no canal? Então se inscreve no canal, né, Júlia? Agora Agora mesmo Tô brincando, gente Olha, gente É o shike, baby Chá, chuchu Ai, gente Morri E aí, papai noel Como é que tu vai? Mulher Como é que tu não conseguiu chegar aí? Gente, a próxima partida eu vou começar a volta com vocês A mulher fica ali bem plena Tacando bola em mim Ai, minha cara, Júlia Oi, papai noel Ai, gente Mandou uma mensagem aqui do lado Pra eu falar ali do jogo A gente começou aqui a partida De frutas Tutti-fruits Prise Cocô de unicórnio Meu Deus, Júlia Júlia morreu Gente do céu Tá com a bola na cara dessa menina Que eu não gostei Ela tem me seguido, gente Ai, tá Que leque Ai, gente Essa fruta Essa fruta é aquela fruta do Pokémon Meu Deus Gente, Júlia Fala no sino, mulher Gente, perdemos aqui Então bora pra próxima partida Gente, Júlia Tá voando Vai nesse sino, Júlia Ai, meu Quero também Vem cá Me ajudar a pegar Estamos aqui, gente Que nós somos plenos Olha, gente O tomate com cara Que fruta é essa, gente Tomate com cara Nem vi, gente Tudo bom, gente O povo todo beijo Sai da Ai, a garola Bola na minha cara Ai, gente Eu tô aqui no blog Gente, eu tô aqui Na Como é o nome dessa fruta Ou dessa fruta Nesse vegetal Gente, eu esqueci o nome dele Alguma coisa com cebola Ai, o poró Dos poró Das poró Ai, o poró Gente, profete Menina Deixa eu fazer bolinho Com a menina Mulher Bicha ruim Gente, essa daí Não vale Um piqui podre Ela Gente, eu vou morrer Morri Gente, eu não vi Gente, a menina ganhou Gente, mas já Que plena Me ajuda, gente Me ajuda Me ajuda, gente Gente, eu sou blogueira Eu tenho que pegar esse treco Gente, é pra mim Ai, gente Que leg Mulher, pula Menina Tá bom Nós já sabemos Que tu ganhou Mulher pra pular Em cima de mim Vem cá, vem cá Ai, gente Começou aqui Ai, gente Que tudo Ai, gente É um porco espinho Ui Ai, gente Que tudo bom Pronto, gente Mas cadê tu? Eu tô aqui Na vaca Gente, olha a vaquinha Mulher Cadê tu? Gente Ignore Se tiver aparecendo Algumas notificações Que o povo só manda Só faz vídeo Na hora que eu tô gravando Ok Se tá sério Hoje é o décimo vídeo Que eu tô postando Só Acho que nós já postamos Vídeo de história Vídeo de De gameplay Vídeo de jogando Vídeo de fazendo tudo, gente E nós nunca Conseguimos fazer o vídeo Não é, Julia? Então deixa o seu like, gente Porque sempre Sai um problema E Julia tá ali Tacando bola de neve Nas uvas Gente A menina tá com bola de neve E Julia Gente, eu tô aqui Na hipopótamo Tá com esse negócio Aqui na menina A menina que ganhou Ai, ela é muito pro, gente Ela é muito pro Level 2 que nem eu Ai, é o coelho, gente O animal das jubis Morreu Quem morreu? Eu não, minha Me respeite Gente, que pet Será que Ai, gente É meu pet favorito Ai, não acredito Que meu lobo não me ajuda Eu não acredito, mulher Eu vou matar esse povo Ai, de novo Aquela bicha ganha Olha, Julia Meu Deus, gente Essa menina ganha Ai, gente Me ajuda, gente Gente Quero, mulher Também tem verde, viu? Eu sei, a menina Ah, gente Que pena Só que não tô conseguindo pegar Gente, eu vou comer a banana Pegar aqui na banana, gente Aqui, ó E nós temos aqui na banana Tudo bom, gente Olha ali Falando, minha vida Ai, gente A banana Bambambana Gente, Julia Morreu Tudo bom Gente, a menina maior do que eu Gente, como assim Gente, massa Não ajuda Que eu Tudo bom Bora lá, gente Ganhar Porque eu sou muito Pró-praia Olha, gente As berries do Pokémon Série de Cherry Sabor de Cherry A menina Tocou uma bola de neve em mim Ai, gente Só saiu a menina Aqui, gente Piqui Ah, não, gente É o Kiwi Nossa, nós tínhamos No Kiwi, menina Ui Ainda bem que eu tava perto Do Kiwi, nós Essa fruta aqui Ela é bem gostosa, gente Só que eu esqueci O nome dessa fruta Eita, gente É a berry de Pokémon A menina ganhou, gente Nossa, que ódio, gente É, gente Tudo bom Nós perdemos Gente, eu quero pegar Meu Deus Aqui, gente É ótimo essa menina Pra me subir em cima dela Aqui, gente Aqui, ó Ui Isso, gente Pulou, pulou Consegui, gente Eu tô tão emocionada Cadê? Peguei, Julia Peguei vermelho Porque eu sou bem Bem black pink, Julia Eu sou black Não, você pegou vermelho Gente, a pimenta Malaguenta Eu peguei azul, velho Vai pra pimenta Triste, gente Que triste, Julia Julia Mulher Falando essas coisas Tudo bom Gente Desculpa Educação da minha irmã Ela fala essas coisas Muito ridículas, gente É porque eu perdi o controle Desculpa, galera Gente, tudo bom Olha Claro que não, né Menina Tá doida Gente, aqui O Cebola E o Porol Sai, minha pessoa Das Blackpink BTS Quer dizer Das SBT, gente Olha o tamanho da menina Eu não tô me conformando Com o tamanho dessa menina Ela é maior do que eu, gente Ave Maria Gente, nem meu chapéu Ah, ela ia tacar Gente, vocês viram que ela ia tacar uma bola de neve? Eu vou vermelho, Matheus Hã? Eu vou vermelho, foi? Não, gente Não Foi, peguei Eu tô Tô aqui Gente, eu toquei uma bola de neve na cara da menina Que ela me tacou uma bola na cara minha Aqui, gente Berinjela Matheus Eu vou te seguir, viu? Não, Matheus E como eu chegar Eu vou E se eu ficar no celular Eu vou ter uma superzinha pra você Uma superzinha Que eu sei Gente, já morri, gente Mas, pessoal Acho que o vídeo tá bom por aqui, né, Júlia? Cadê tu, mulher? Cadê tu? Vem cá, fica parada Fica parada E, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo É desse seu Like, like, se inscreve no canal Ative o sininho do noturno Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau, galerinha Tchau, gente Tchau, gente Tchau